Olá, eu sou a Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês para fazer a nossa Jardineira Pet que é o molde da nossa primeira apostila, a Mania Pet Hoje nós vamos fazer essa jardineira aqui Uma jardineira típica, né? Aqui no Sul faz muito sucesso, por causa que tem a Oktoberfest, tem a Fenarreco, tem a Marejada em Itajaí Então tem bastante, tem outras festas aí que eu não me lembro agora, mas tem bastante festa e a gente vende muito Você pode fazer, eu faço ela no verde, nessa cor aqui, sai bastante Essa outra que eu vou talhar para vocês, que também sai bastante Então, esses detalhes, ela fica super linda, veste bem e tem muita saída Aqui no Sul, se aí na tua cidade não tem festas típicas, você faz conforme a tua vontade Você tira, enfeita de outro jeito, faz um bolsinho com detalhe, alguma coisa assim Mas hoje a gente vai fazer a típica, tá gente? Otoberfest, hoje a gente vai fazer essa jardineira aqui É o último molde da nossa primeira apostila pet, a Mania A partir de semana que vem, a gente já começa a postar os vídeos da segunda apostila pet, ok? Ok? Gente, não esquece de dar o teu joinha aqui e se inscrever no nosso canal, ok? Compartilha com os amigos e ative o sininho para receber as nossas notificações, tá? Siga a gente também nas nossas redes sociais Os links estarão todos aqui na descrição, ok? Vamos lá então fazer a nossa jardineira Então pessoal, essa é a nossa jardineira talhada Aqui a alça, cortar quatro vezes O cos, cortar duas vezes Sub-alça, é aquela parte que vai ficar aqui Cortar duas vezes A calça, cortar uma vez E aqui eu coloquei os bolsinhos Não tem no molde Não é um bolsinho de lapela, você pode fazer, né? Mede a calça ali e faz Tranquilo, se não quiser também não precisa Aqui é o nosso filete Do mesmo tecido Aí vai passar, fazer o filete Para passar ao redor da calça Que eu já ensinei para vocês Essa parte aqui, né? Olha aqui Essa parte aqui da calça E o bolsinho lá de lapela Que eu falei para vocês Vai ficar assim Vamos lá na costura então Ok, vamos começar então Como eu vou fazer bolsinho Eu vou começar pelos bolsinhos Ok? Linha branca Para vocês visualizarem bem aí Ó Virei Aqui Para dar um acabamento Melhor Eu dobro ele para dentro Aqui E aí Só a costura ao redor desse ponto, né? Dobre pra dentro, assim, ó. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro. No avesso. No avesso. Para subir a alça. Vira. Respontado. Você pode escolher. Uma belezinha, um refeitezinho para colocar ali. Eu coloco ou esse. Ou esse aqui. Aí você pode escolher qual que tu quer colocar. Eu coloco um desses aqui. Hoje eu vou colocar esse aqui. Tá aqui, já. Toberfest. Toberfest. Tá aqui. Eu coloco esse filetizinho aqui, que é a cor da festa típica aqui de Brumenau. Então, eu uso esse aqui. Então, a gente vai passar ao redor aqui. Coloco o amarelo para fora. Bem na pontinha, tá, gente? Pessoal, aí de Brumenau, já pode começar a fazer a roupinha típica para essa outubra. Então, gente. Agora, você vai pegar essa calça e dobrar ela assim, ó. Assim. Dobrar bem no meio. Que ela fique assim. Que ela fique assim. Fazer um pique aqui. E aqui. Aqui. Agora, você vai pegar aquela griga. E vai passar aqui. Coloca no pique. Eu gosto que fiquem assim. Amarelo, amarelo. Ok? Se fosse o preto, preto. Cuida. Isso que são... Estão vendo que dá um... Ó. No pique. Feito isso. Fica assim. Feito isso a bainha. Vamos fazer a bainha. Fez isso. Agora, vamos fazer a bainha da bainha. Vou tirar o V-Lock. Dar uma limpada no V-Lock antes. É melhor. Que eu tecido. Você pode fazer com malha também, tá, gente? Com camurça. Com camurça. Veludo. Eu não faço. Porque fica muito quente. Porque aqui já é quente, ó. Ok? O bolso agora. Mais ou menos um dedo pra cima da perna aqui, ó. Lembrando que é uma bermuda. Mesma coisa aqui. Um dedo. Um dedo. Assim. Se você quiser colocar um detalhezinho aqui. Alguma coisa fica lindo também. Uma coisa do tema fica bonito também. Bolso pronto. A gente vai arrematar as pernas. Vai arrematar as pernas. Tá? Arremata as pernas. Se tiver. Arrematar as pernas. É mais fácil depois. Pra pegar o flete. Arrematar. Fechar. Enfim. Vai ficar assim. Agora a gente vai pegar aquele filete. Do mesmo tecido. E desde aqui de cima a gente vai vir. Passado o filete na calça toda. A gente vai pegar o meio do cos. Faz um pique. O meio da calça. Também faz um pique. O pique da calça com o pique do cos. O outro cos. Isso aqui, ó. Já trago. E faço a mesma coisa desse lado. E faço a mesma coisa desse lado. Maravilha. Eu tenho essa grelha aqui, gente. Eu acho bem bacana colocar. É uma cor bonita. Eu acho bacana. Tem outras ali também. Eu gosto de colocar essa. Só que a gente vai colocar ela depois que as alças já tiver aqui, tá? Reserva. E vamos para as alças. Último passo. As alças. Avesso com avesso. Vê na pontinha. Se você quiser atalhar um pouco mais, pode. Essa curvadinha. Vê na pontinha. Não fecha aqui atrás, aqui embaixo, nem em cima. Porque a gente vai virar ela e colocar a grega por dentro. Vira. Virou. Tu vai ver. Tem essa curvatura aqui, essa curvinha. Um do lado do outro. Você vai pegar. Colocar a grega pra dentro aqui. Um pedacinho. E pegar ela. E pegar ela. Onde começa a curva. Tá bom? Então, dobra. Coloca pra dentro. Ali embaixo, não precisa se preocupar. Ali embaixo, vai ficar dentro do cos. Nem vai dar pra ver. Ok. 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 Assim, ela vai vir com esse aqui e vai colocar aqui, lembrando de ver aqui. Ficou assim. Chegou a hora de colocar no coice. Dobro um pouquinho o coice pra dentro. Procura ver se tá bem centralizado. Já pego aqui, já pra não sair da tua marcação. Pronto. Vega, tá um pouquinho aqui. Aqui, só pra dar um cheirinho aqui, como ela é uma peça típica, ela tem que ter bastante feita. Pronto. Então, nós vamos pregar o velcro. Aqui. Esse é o tamanho 3, tá, pessoal? Olha, essa peça é o tamanho base da postilha. Ela serve pra pincher, pra shih tzu, lhasa dos pequenos, shih tzu dos pequenos também. Geralmente, o shih tzu veste 4 a 5, lhasa também. Mais os pequenos, veste 3. A minha, lhasa, dependendo, agora ela tá gorda, porque não é castrada. Mas, dependendo, quando ela não era castrada e tava sem... Sem tosar, sem tosar, sem tosar, ela vestia 3. Sem tosar, era 4. Agora, ela tá no 4, 5. Você pode fazer o chapéuzinho também. Eu faço conjuntinho. Eu faço. A jardineira. A camisa social com a gola... Campada. Com o nome da festa. Fica bem lindo. Deixa o chapéuzinho. Tá aqui. Tá aqui, a peça pronta, jardineira, típica. Jardineira típica, prontinha. Essa é tamanho 3, tá? Da Paxites, palhasa. Da pincher. Então, é isso aqui. E... Espero que tenham gostado. Se inscreve no nosso canal. Compartilha. E nos acompanhe nas redes sociais. E até a próxima. Semana que vem a gente começa... Fazer a segunda apostila, tá bom? Obrigada. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.